Bom dia rapaziada, começando mais um vídeo aqui e hoje eu resolvi dar uma atualizada aqui na minha criação de galinhas eu fiz um vídeo pra vocês já tem um mês por aí da minha criação de galinhas então hoje eu resolvi dar uma atualizada aqui na criação estou com novidades aqui, não sei se eu mostrei pra vocês mas vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui não liguei aqui pra minha cabeleira meu cabelo grande, barba grande não tive tempo ainda de cortar esses dias estou meio gripado ainda por isso que não estou trazendo vídeo com frequência aqui no canal porque eu não gosto de trazer vídeos assim quando eu estou gripado e se vocês apoiarem esse tipo de vídeo aqui sempre eu estou, em vez de quando dando uma atualizada aqui na criação vou deixar o like nesse vídeo que vocês vão estar me ajudando por demais e só assim eu vou saber que vocês estão gostando aqui dos vídeos que eu estou trazendo e eu vou estar trazendo mais, beleza? não importa qual animal eu traga mas eu quero que vocês sempre assistam os vídeos porque em vez de quando eu trago um animal aqui no canal e pouca gente assiste geralmente vocês querem mais vídeos de pouquinho da índia ou de outro tipo de animal assim relacionado o que vocês têm mas às vezes eu trago um top por exemplo, eu fiz um vídeo aí dos periquitos pouca gente assistiu eu peço pra vocês que sempre acompanhem os vídeos aí não importa que tipo de vídeo seja mas vocês assistindo vocês vão estarem me ajudando aí e vão estarem me motivando pra me trazer mais vídeos assim no canal hoje criei coragem de aparecer no canal nunca mais eu trouxe vídeo me mostrando eu também não estava trazendo esses vídeos me mostrando por conta do cabelo que está grande e vocês sabem que eu também sou um pouco tímido de gravar vídeos assim mas é assim mesmo bom, eu vou dar uma atualizada aqui vou mostrar pra vocês aqui a criação de galinhas minha, da minha mãe, do meu pai espero que vocês gostem desse vídeo se vocês curteram esse tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui no canal eu vou estar sempre atualizando aqui com novos conteúdos relacionados a outros tipos de animais também eu pretendo criar outros tipos de animais mas por enquanto não tenho local pra criar e também não tenho dinheiro pra isso então peço pra vocês assistirem o vídeo do canal porque vocês assistindo o vídeo vocês vão estarem me ajudando aí pra eu estar ganhando dinheirinho aqui do Youtube e estar investindo em outros animais, beleza? então é isso vou mostrar pra vocês aqui agora a criação de galinhas e espero que vocês gostem desse vídeo, né? se vocês apoiarem aí mais conteúdos como esse tipo vlogs é só vocês deixarem o like aí e se inscreverem no canal, beleza? então é isso vamos lá vou começar por aqui, ó aqui vocês já conhecem, né? aqui esse é o viveiro das galinhas o viveiro, assim, o cercado, né? o cercado maior que tem aqui no quintal esse guinézinho é daqui, de casa lembram que tinham seis ao total sendo que infelizmente foram morrendo alguns ele se soltou, mas ele tá por aqui daqui a pouco eu boto ele pra dentro ó, aqui estão meus pintos meus pintos já deu uma crescidinha aí, ó se eu não me engano eu fiz vídeo quando eles estavam ali dentro daquele viveiro ali mas eu tirei eles de lá e coloquei eles aqui por conta que, infelizmente, o galo do meu pai ele apoiou um galo recentemente e esse galo ele brigou com o de Willia o Willia tem um galo também que brigaram os dois, né? o meu irmão do meu pai e do meu irmão brigaram aí nós separamos eles em uns cantos porque nesse dia não tava ninguém em casa e eles quase morrem e também estou aqui, ó com um casal de pombos esse casal de pombos aqui foi o pai que pegou pra criar eu tinha outro lembra que eu tinha um pombo bem mansinho que vivia solto aqui, né? infelizmente, esse pombo acabou que morrendo vocês que moram aí no interior e conhecem o tal do caçaco, né? quem não conhece, eu vou deixar aí a foto passando aí na tela esse animalzinho que tá passando aí a foto na tela do vídeo foi o que pegou o pombo infelizmente, esse tipo de animal come pinto novo come ovo e outros animais como cobra entre outros infelizmente, o pombo tava dormindo fora do cercado ele dormiu fora ele dormiu ali, ó perto daquele viveiro das codornas ali sendo que ali não tem mais codorna mas ele tava bem ali, perto daquela pedra infelizmente quando foi no outro dia a gente encontrou o peneiro só o peneiro aí infelizmente, né? foi isso esse animal acabou que matando o pombo aí meu pai arrumou esse casal de pombo-correio pra poder a gente tá vendo aí se dá certo, né? a criação de pombo tomara que não morra e os guinezinhos, né? tem esses guineus tem só três tem esse daí tem esse outro aqui, ó e tem esse de fora aqui, né? que eu vou pegar ele pra poder prendê-lo tem o meu galo o galo com batente ali, ó eu soltei ele pra ele poder andar ele tava preso, né? no último vídeo que eu fiz eu deixei ele solto aí pra poder andar e também tem esse outro pinto meu aqui, ó que ele é de raça também deixei ele solto pra ele poder andar sendo que também tem mais galinhas aqui da minha mãe que estão aí espalhadas aqui só tá os pintos preso e as galinhas mesmo as galinhas grandes, né? as adultas estão soltas aí separadas aqui também tem mais galinhas sendo que não é daqui de casa é do vizinho que vive solto aqui quando vem pra cá, ó tem bastante galinha aqui que sempre vem pra cá sendo que não é daqui de casa nossa aqui, né? estão por aqui tem um frango ou outro que está pra ele ir pra frente lá na frente da minha casa aí ele vive solto aí e quando é de tardezinha na hora de dar comida tudo a gente prende pra não ocorrer mais risco aí de caçar que tá pegando esses animais porque tanto como pinto novo até como galinha corre risco dele pegar porque o animal ele é carnívoro ansia ele não vai comer a galinha inteira, né? mas ele vai furar o pescoço da galinha e vai sugar o sangue dela então acaba que matando todo jeito bom, rapaziada eu não vou mostrar os outros galas ali porque eles estão feridos infelizmente, né? brigaram e acabaram que adoecendo aí a mãe tá cuidando aí pra ver se eles não morrem bom, tomara que se crie, né? espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? quem gostou peço pra vocês deixar o like aí se inscrever no canal comentar o que vocês acharam do vídeo se vocês quiserem mais vídeos como esse de vlogs assim mostrando minha cara aí mostrando assim um animal com mais detalhe, né? sem ser só mostrar de cara só vocês comentarem aí embaixo que vocês querem mais vídeos assim infelizmente o canal não vai ter vídeo todo santo dia porque às vezes eu não tenho conteúdo pra poder estar gravando aqui mas sempre que eu puder gravar vídeo pra vocês eu vou estar trazendo beleza? então antes de eu terminar esse vídeo quero pedir pra vocês me seguirem no chagrã que tá passando na tela que tá na descrição desse vídeo dá uma força lá, né? me sigam aí quem puder e é isso caso vocês queiram mais vídeos como esse mostrando aqui a minha pequena criação é só vocês deixar o like aí nesse vídeo que eu sei que vocês vão curtir se vocês quiserem também eu trago mais vídeos assim, beleza? eu pretendo criar outros animais mas no momento não tenho esse então pelo menos eu peço pra vocês assistirem o vídeo aí vocês assistindo o vídeo do canal vocês vão estarem me ajudando aí a dar essa forcinha aí porque a gente só ganha dinheiro com o YouTube com as visualizações então é isso espero que vocês me ajudem e assistam os vídeos beleza? bom, então é isso rapaziada até o próximo vídeo falou e tchau, tchau tchau